Caminhando pelo teu jardim, aonde estás tu, meu noivo? Tenho esperado ouvir-te dizendo, levanta, minha amada, e vem comigo. Meu coração anseia por ti, e minha lâmpada está cheia de azeite. Tenho-me adornado, e somente quero escutar a tua voz, a voz do meu noivo guerreiro. Olhem, filhas de Sião, és que ele vem galopando sobre os montes de Jerusalém. A figueira já floresce figos verdes, e as vinhas uvas maduras. E eu estou aqui, esperando tu dizeres, levanta, minha amada, e venha comigo. Queria que venha do deserto, pelos montes de Jerusalém. Perfumado em lia, em seu cavalo branco, eis aí o noivo amado, ele vem. Perfumado em lia, em seu cavalo branco, eis aí o noivo amado, ele vem. Amado da minha alma, Yeshua, amado da minha alma, eu espero por ti. Ver teu rosto a brilhar, com tua graça me abraçar, me tomando pela mão. Amado da minha alma, eu espero por ti. 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 Obrigado.